A vaquejada começou, vai rolar até de manhã Postei um vídeo convidando a galera nos jogando Minha botina tá no jeito, nós vamos dançar forró Já tô com minha morena dançando, arrochando o nó A vaquejada começou, vai rolar até de manhã Postei um vídeo convidando a galera no Instagram Minha botina tá no jeito, nós vamos dançar forró Já tô com minha morena dançando, arrochando o nó Minha botina tá no jeito, nós vamos dançar forró Minha botina tá no jeito, nós vamos dançar forró Minha botina tá no jeito, nós vamos dançar forró Minha botina tá no jeito, nós vamos dançar forró Minha botina tá no jeito, nós vamos dançar forró Minha botina tá no jeito, nós vamos dançar forró Minha botina tá no jeito, nós vamos dançar forró A paquejada começou, vai rolar até de manhã Postei um vídeo convidando a galera no Instagram Minha botina tá no jeito, nós vamos dançar porró Já tô com minha morena dançando a prazo Vai rolar até de manhã postei um vídeo convidando a galera no Instagram Minha botina tá no jeito, nós vamos dançar porró Já tô com minha morena dançando a rocha do nó Música Música Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.